Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui mais de uma vez com você e eu espero que neste último capítulo do tema que eu estou conversando com vocês seja bastante interessante e possa trazer conhecimentos e também possa motivá-los a demonstrar Deus nos seus negócios. Peço primeiro que você se inscreva no nosso canal você também deixe as suas comentários, as suas sugestões, os seus comentários, porque isso é muito importante para nós porque o nosso objetivo é compartilhar informações não só a nível profissional relacionado à nossa área espiritual mas também vamos trazer assuntos diversos focados à área operacional da logística e do supply chain a minha pergunta para você, você consegue entender que o seu trabalho, a maneira como você age e manifesta é um instrumento também de adoração a Deus? Nós precisamos entender que a maneira que nós agimos a maneira como nós falamos com os nossos clientes ou potenciais clientes, da maneira que nós apresentamos as soluções ou até mesmo recebemos informações favoráveis ou desfavoráveis às nossas reações e a maneira como nós reagimos é uma maneira de adorar a Deus e as pessoas podem ver e compreender que realmente você está demonstrando Deus nos seus negócios independentemente se essa pessoa acredita ou não acredita em Deus o importante é nós convidarmos Deus a participar dos nossos negócios como eu disse nos vídeos anteriores, convide Deus, converse com Deus, busque alternativas, soluções porque eu tenho certeza absoluta de tudo aquilo que você apresentar tudo aquilo que você demonstrar nas suas ações Deus vai ser glorificado e você vai poder através disto adorar a Deus as pessoas vão até se perguntar, puxa vida, como ele trouxe essa solução para este problema que nós não tínhamos condições de resolver os colaboradores ou seus colegas de trabalho vão perceber através das soluções que você trouxer vão perceber que você convidou Deus a participar do seu negócio não fique apavorado ou preocupado ou muitas vezes achando que o evangelismo ou seja, a demonstração da palavra de Deus a muitas pessoas que não conhecem que isso é apenas o papel do pastor, do apóstolo, do evangelista ou seja, quem estiver trabalhando ministerialmente na sua igreja ou seja, as suas ações dentro do seu trabalho é uma maneira de você adorar a Deus e também de evangelizar o amor do Senhor e expressar a confiança que você tem em Deus eu quero ler com você dois versículos o versículo Galatas capítulo 5 versículo 25 diz assim que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida o Espírito de Deus, vamos olhar para o negócio o Espírito de Deus que nos deu a oportunidade de trabalhar de conquistar e de alcançar os nossos resultados ele também é o Deus que vai nos dar a vitória em tudo aquilo que eu fizer a nível profissional ele vai controlar mas para isso você precisa entregar e precisa também confiar em Colossenses capítulo 3 do versículo 23 ao 24 diz assim que vocês fizerem façam de coração como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas lembre que o Senhor lhes dará recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo faça de coração mostre a todos através das suas ações que você confia em Deus e Ele trará os resultados para você para a sua empresa e para os colaboradores confie em Deus demonstre a todos que você confia em Deus não só dentro da igreja ou dentro da sua casa mas confie em Deus também nos seus negócios ok? se inscreva no nosso canal mande os seus comentários e as suas sugestões que nós vamos adorar compartilhar informações e eu tenho certeza absoluta que Deus é com você um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto